Música Salve, salve galera e vamos pra mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou trazer de algo em Halloween Que não é Arroba Camp, hein galera Ela não vale no Arroba Camp, porque não vale, né Tenho, ponto e blank Porque ela tem 28 de dano, galera Então é uma arma aí que é bem Um design bem da hora, olha o retorno aí galera Do TS, é uma arma que tem um design Da hora pra caramba, tá ligado Mas ela, ela ao mesmo tempo Não vale no Camp, né velho Por causa que ela tem 28 de dano aqui E Arroba Camp normal É 26, ela tem mais Precisão aqui, ó Ela tem 50 de precisão Que loucura, né velho Tá mentendo louco, na moral Tá, pô Não, peraí, quanto que a outra tem? Peraí Vou trazer de tar Não sei, na moral Dá goi, eu quero ver se alguém aqui Vamos que vamos, galera Mano, alguém tá porra foda, velho Bora lá, bora dar bala, hein velho Se a gente tiver com o retorno mútuo, micro aí Vamos lá, velho Bora Quanto que vocês jogam de novo, Neto? Tô aqui Domingo agora, eu acho Olha, esse bug da granada que é do Neto E vai errar ainda a granada, ó Se errar, vai ser que cada sala Ô louco Mano, alguém tá com o retorno aí, velho Não é eu não Começou Eu vou fazer a granada aqui, eu vou rushar, Fih, tô nem vendo Quer, quer Nossa, velho Tem que cagar em mim? Joga muito, cara é crio Ela tá no final no mapa, ali O cara tá na base Escondido, velho Ingo wären Porra, ele retorno aí, velho Ô na moral, mano Super o primeiro a morrer, não Vai atirar Ô, retorno, moleque Ô, cara não entra, velho Cara não entra, cara Eu só acho que o cara não entrou, né Tá certo a granadinha outra granadinha aqui ó tem dois aqui no meio com mais um nossa, um balinho da bala ali balinho da bala tem mais um BR desceu, desceu, peguei vamos jogar sem avançar na bala dos caras, vamos só segurar os caras, beleza? bora, pra dar mais graça, senão não vai dar graça bora, 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 bora agora que lotou, agora pode rushar, vai não, não, vamos pegar olha o meu skill, não é, tem? olha o meu skill olha o meu skill, ó essa porra opa não o cara rushou em mim, velho que merda rushou pra cima, na hora que eu fui tentar com a granada passou, passou roxo, hein, velho achando que ia marotar, né, o safado é, né, né ah ferrou e, cara, é bom com você? só fazer de água aí, velho, é nóis vou fazer gracinha e morrer eita tem mais um... gordão aí, Sander pode ficar mirando aqui pra aparecer bomba foi plantada plantada, hein, Sander narra, quem vai narrar, quem vai narrar isso daí lá vai Sander, vai, vai morrer avançou meu Deus do céu, já tomou uma rajada ali, já perdeu o fígado ai, meu Deus do céu, lá vai Sander ai, Sander, já tá ali preso ali, já tá com medo e vai morrer, já avançou o cara e dá a volta, agora pega esse cara, pega o kill vai, 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 pega o kill pega o kill, o kill, boa, moleque agora lá vai, deve ter um na tua direita aí no L ali no 3D agora já avançou o 3D, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu, o cara agora vai virar nele agora ele já vai morrer, agora ele morre já tem um gordão agora x1, agora deve estar no L ai, meu Deus do céu o que que é isso? oi mas não desplante nossa, eu não morri não cê é louco, cê é louco cê é louco cê é louco é? cê não morre tão aí, cê é bom hein bicho cê é imorrível não, vou morrer não, vou morrer não ai 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 Eita porra, eita porra, eita porra sacana, eita porra, vai segurando o bicho. Vai, vai de == Vai, vai morrer, o cara vai morrer do dowser, tá pinado sem vida, eita porra, eita porra... Pegou o cara de costa e matou o cara sem ele perceber, malandro, isso quer ser malandramente, né velho? Os caras não vêm no deserto, vai tomar banjo, aí eu falo, os malucos vêm agora, em peso. Os caras já rujou, olha o neto, olha o neto, olha o neto aqui, ó. Aí já dentrou, galera. Só papo, tio. Aí já dentrou, hein, filhote. Tem um aí, né, tem um aí, né. O cara é lagado da porra, grata. O cara é lagado, cuzão, cê é louco. Eu não vou morrer não, velho, na moral. Cê não morre então, cê é irmão. Mata ele, galera, mata ele, mata ele. Fica na bala. Moleque, sabe o que eu dei aqui foi muito forte? Nossa, meu Deus, meu Deus. Tem avançado, dá certo. Opa. Pois é, galera, essa ogzinha aqui é muito da hora, tá ligado? Mas, infelizmente, não colocaram ela camper, velho. Mataram varado aqui pra você, galera. Vai na frente, eu não vou morrer não, eu tô com 17 BHP. Ah, mano. O neguinho, o cara, mano, o maluco caga bala em mim, cê. Que cê. Ah, derrama, derrama, tio. Ah, mano, esse cara aí tá doido. Olha o meu HP, vai. Olha o Fabinho, saquinho do cara, velho. Qual é o Fabinho? Tô bom o que eu. Tô bom o que eu. Tatiou, saquinho. Tá, galera, tá, galera. Vamos marcar agora, senão não vai dar 10 mil de gameplay, velho. Vamos marcar agora, sem avançar. Recuada, recuada, recuada. Recuada, recuada, recuada. Vai, recuada. Tô tomando mão dentro do bom. Se alguém me cagar, eu vou ficar muito puto, velho. Tem meio, tem meio, tem dois meios. Peguei meio. Boa. Pra cima, pra cima, tem cuidado. Pra cima e barbaixo, pra cima e barbaixo. Boa, time. Falta dois, hein. Falta dois. Segura o time, segura o tempo, segura o tempo. Basta a marcação. Tava cima. Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. O outro tava... Acho que tava barbaixo. Tava amarelo. Boa, moleque. Não vou morrer, não, velho. Tá bem? Tá na base agora, filho? Não, não. Tá pegando os caras aí de lado, né, o clã? Então, moleque é safado. Safadinho, safadinho. Ó, passou pra barbaixo. Passou pra barbaixo. Passou pra barbaixo. Passou, não. Ó, o cara se matou. Uma pedalada aqui já. Vou tomar outra pedalada. Vai vir aqui, mano. Vou ver se comigo, eu não quero morrer, não, velho. Confia, confia. Ah, não, morri, mano. Não, eu não. Me encargou. O cara me encargou, velho. Sabia que ia morrer, bicho aí. Porra, bicho aí. Opa. Tô redondo no final. Ó, Neto morrendo. Quer de Python? Quer de Python? Vem. Uma bala, uma bala, vai. Uma bala de Python. Aqui, ó. Nossa senhora. Ó esse cara atirando. Tá comendo esse cara. Esse cara é muito fulgante. Esse cara é aí. Vai. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Mostrando pra vocês a Aug Halloween aí. Que ela não é a Robacamp também. Jogar a gameplayzinha maroto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Seu favorito. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Salve para o TWT Fest. Mutante. O Smash. O Raelo. O Pica do Fofan. O Jennifer. O Thiago. E o Xelong aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E salve para o BRN também. E fui. Pra mim também, velho. Ah, não. Pra ti não. Tá bom. Salve para o Lenny. Para o BRN. Para o Malandramente. Para o Sunda. E para o F Fabinho aí, velho. Fui.